Olá, bem-vindos a mais um vídeo pra vocês! Bem-vindos a mais um vídeo especial porque nesse vídeo vamos ter que ir com mais um unboxing só que dessa vez aqui vamos estar dando um unboxing do meu novo gabinete esse garoto aqui gabinete Monster Ward branco e preto eu estou um pouquinho sei lá, enjoado desse gabinete muito antigo aqui da Frio que tá com o negócio aqui pra fora então vamos dar um upgrade vamos estar agora fazendo isso aqui eu trouxe aqui uma chave Phillips pra fazer alguma coisa e eu trouxe uma tesoura vamos então abrir isso aqui com maior cautela ok, uma fita foi ok, uma fita foi esse isopor daqui ai, ai, ai isso aqui é a parte de bar mano, o gabinete é bem mais leve do que eu pensava sério, sabe que o gabinete ia ser mais pesado maravilha, tem aqui ei, mas caiu o monitor aqui eu tirei o monitor pra ter mais espaço, caiu ali mas, ignorando isso, vamos aqui ver o gabinete tem aqui entradas USB fone, microfone e mais USB e botão desliga e desliga que é muito melhor do que isso daqui, né velho hum, maravilha vou tirar isso aqui daqui, né já vi uma coisa desse lado aqui, hein já vi uma coisa legal a saída de ar tem aqui um filtro também, ó que é magnético olha que lindo isso aqui, cara meu Deus, e é magnético, cara ele não sai facilmente aqui do lado, ó tem que tomar cuidado porque olha aqui do lado que tem aqui, ó vidro então, depois de terminar de fazer o unboxing isso aqui, eu vou montar ele e vocês vão ver o projeto final porque, ó se vocês olharem mais de perto ali, bem ali tem um, dois, três fãs e aqui tem mais um fã então, esse aqui tem quatro fãs pra você poder refrigerar o seu computador e eles têm uma coisa muito boa RGB então, tudo vai ficar lindo aqui então, vamos sair de um gabinete velho dos anos 90 sair de um gabinete com RGB tirei o velho pegar aqui o novo vou pegar por aqui deixa eu botar em cima da mesa olha isso, mano que lindo que ficou, mano tem vidro aqui também e aqui fica os fãs então, eu acho que por enquanto é isso vou colocar as peças aqui dentro e a gente vai ver o resultado final então bora montar esse negócio beleza, galera tá aí resultado final PC gabinete montado olha que coisa mais linda olha esse acrílico olha esse vidro dá pra ver o negócio ali, mano muito mais respeito do que isso aqui, né os negócios cinza feio, tosco mas isso daqui já é outro nível três fãs na frente um fã atrás RGB muita ventilação olha isso, cara meu Deus do céu e esse daqui é o gabinete com a luz desligada dá pra ver ali o reflexo dá pra ver aqui a parte de cima também meu Deus do céu já tem coisa ali em cima já, cara meu Deus do céu mas olha lá, velho os fãs aqui, mano o vidro aqui na frente o mouse da Red Dragon iluminando, cara a luz o quarto iluminado mano muito da hora tá tudo ali mas é bem isso então é isso foi o vídeo eu espero muito vocês tenham gostado desse unboxing e eu abri um jogo aqui sem querer eu abri eu abri o que é isso aqui isso aqui eu abri o óbito dos casas sem querer então vou finalizar com o óbito dos casas ali galera esse foi o vídeo espero muito vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo desse unboxing barra review barra showcase do gabinete monsterward deixa o like e comenta do que você achou se você quiser mais vídeos como esse até acompanha o canal se inscreve e ativa o sino pra você tá perdendo nenhum vídeo novo quando eu postar aqui no meu canal um vídeo de todos vocês valeu, falou e fui